Bom, você fez o Goku, né? Sim. E eu sinto que a dublagem dos Japas é muito icônica, assim. Como que é dublar um anime, mano? Quem dubla o Goku no original, se não me engano, é uma mulher. É, é uma senhora. Sim. Cara, eu dei sorte, eu acho. Porque eu peguei o teste e tal, não sei o que. Não conhecia muito nada de Dragon Ball. Aí, o que a gente recebeu pra gravar, o Dragon Ball Z, era dublado já em espanhol. E aí, eu falei, porra, vira a dublagem da dublagem, né? Aí eu falei, caramba, cara. Como é que será que é isso no original? Será que o cara tá fazendo o que é? Será que não tá? Eu fiquei com medo de errar, né? Aí, eu fiz o seguinte, eu fui no... Eu fui na cara do Goku. No jeito dele e tal. Foi mais um lance meio de percepção, de sensibilidade, de intuição. Foi um lance meio assim. E, porra, a galera gostou. Porra, gostou demais. Eu gosto da dublagem do Goku. E eu acho que me ajudou ter ido assim. Talvez se eu tivesse feito o Goku pela primeira vez em cima do japonês, talvez eu fizesse diferente, porque é uma voz de mulher, é uma pegada... Uma voz mais estridente. O jeito, exato. Eles gritam pra caralho, porra. Eles, exato. Então, eu acho que no fim me ajudou. Mas o Dragon Ball Z foi todo em cima do espanhol. E aí, depois, todas as outras coisas foi em cima do original japonês mesmo. Com exceção de um filme... Você já tinha feito também, né? Porque não tinha muito mais. Depois que todo mundo... Já era, né? Já comprou. Todo mundo comprou com aquele Goku, tá ligado? Exatamente. E eu fiz alguns em cima do inglês. Alguns filmes, uns filmes antigos que não são tão legais. Eu fiz em cima do dublado em inglês. O inglês é muito ruim, mano. A dublagem do americano, eu acho muito assim... É, eu não curto muito também. Infinito. E disse que ele fez um negócio agora no... No Goku Black. Ele fez o Goku Black com sotaque britânico. What the fuck? Tipo, é... Não tem nada a ver. Desculpa. Respeito, cara. E tal. Não tem nada a ver. Você já fez o Goku Macacão, porra. Peludo do Japão, caralho. E tipo, isso quer dizer o quê? Que o britânico é mau? Sabe? É, eu acho que é isso. Foi um troço meio escroto, achei. Eu acho que é exatamente isso. E tu viu? Eu tava vendo no... Não, faz vilão britânico é muito mais foda. Eu tava vendo no canal do Peter, lá do iNerd. Ele falando lá... Ele rindo da dublagem do Português de Portugal. Tu vedita. E eu vi que o dublador ficou putaço, cara. Como é que é? Não, não. Cara, parece que assim... Ah, esse cara aqui que eu fiz no... No Detroit. Não, esse aqui é o policial. Esse daqui... Não, é? Eu acho que esse daqui... É o androide do cara que é o pintor mesmo. Eu acho. Ah, ele é o androide do pintor. É. Vira aí, Igor. Eu acho que é. Ali, ó. Eu acho que é. A galera me corrigiu se eu estiver falando merda. Mas eu acho que esse aqui é o androide do pintor. Baneiro. Baneiro. É que o lance do... O Vedita, lá em Portugal, ele fala engraçado. A entonação dele não tem nada a ver com o que a gente tá acostumado. E ele fala... E assim... Minha mulher mandou aqui o Marcos é sim o do pintor. É? É. E aí, é... O Peter fez um react lá rindo pra cacete. Porque assim... Quando eu fui ver, eu também achei aquilo ali. Eu pensei que fosse zoeira. Aham. Sabe? Porque é um Vedita que fala... Ele fala meio calmo, não é? Não sei. Esse é completamente diferente do Vedita que a gente tá acostumado. Será que a gente consegue colocar um pouquinho do Vedita aí? Será que vai dar ruim? O Vedita em português de Portugal. Eu não sei se dá ruim, mas é. Será que dá ruim isso, pô? Mas assim, não faz... Não faz muito... É muito diferente tanto do japonês quanto do em português do Brasil. E aí, ele fez um... E aí, ele fez um vídeo lá rindo, não sei o quê. E o cara de Portugal ficou putaço. Falando que lá é um troço mais cômico mesmo. O Dragon Ball lá tem uma dublagem mais piadista. Foi um cara que fez um vídeo depois falando mal da dublagem brasileira. Ah, eu vi. Ah, esse cara... Ah, nossa, que... É, o cara ficou putaço. Ficou brabão e tal. Porra, o que é... Bom, tornou mais engraçado, na minha opinião. Eu fiz um vídeo agora reagindo aos Bob Esponjas no mundo, né? E o português de Portugal pra gente é mais engraçado. Eu achei engraçado, exato. Porque você entende tudo, é a mesma língua. Então, eu acho que fica mais engraçado. Não é falar mal dos caras. O sotaque português é um pouco engraçado. É, pra gente é. Como é que é o apostado do Blaine? Como é que é o apostado do Blaine? É o mais engraçado. Não tem como, né? Bom, mais um salve aí pro pessoal de Portugal. É, exato. Pô, vocês são muito da hora, velho. Vegetal, olha bem. É que pra gente... Você ouvir a tua própria língua, que não é nossa, é deles. Mas você ouvir a tua própria língua de um jeito diferente, é engraçado. É que nem o... O sotaque mineiro, que a gente brinca. Os caras brincam com sotaque paulista. Tá entendendo? Seria tipo isso, só que... Só que é exacerbado ao máximo. Exato, exato. E a gente... Bom, acho que é natural rir mesmo. Cara, eu ia te perguntar um outro bagulho que eu esqueci completamente. Bom, ótimo ganho. E eu ia te responder um lance também que eu esqueci. E eu sou o maconheiro da sala também. É que eu também esqueci e não vou falar sobre a sala. Bom, então esse foi o Fô com o Edo Bezerra. Edo Bezerra. Edo Bezerra. Edo Bezerra.